E lá, bebê, choia, choia! E lá, bebê, choia, choia! E lá, bebê, choia! E lá, bebê, choia, choia! E lá, bebê, 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 choia! Não há nada, não há nada. Não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Ok, eu vou começar. Você tem uma tereza ou uma tereza? Não. Obrigado. Qual tereza? Uma tereza. Uma tereza. 15 reais? É uma tereza. Um... Rassal Он tem uma tereza. Ela avisou que ele conheceu que ela disse que eu traí a bike para a bike. Ela conseguiu descer. Que que ele tinha dezer? Não, ele disse. Não, ele disse. Em a semana berça em 2020. Em breve? Em quase novembro. É novembro? Amém. Então, eu vou ficar com 10 minutos por isso. Então, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mas eu acho que esse ano também não vai poderá-lo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 2, 3. Alhamdulillah. Eu estou aqui. Eu estava aqui. Eu estava aqui para fazer uma foto de vídeo. Porque eu estava aqui, o sensor está. Então, você pode fazer uma foto de mim. Então, eu vou fazer uma foto de mim. Então, eu estou indo para fazer um pouco de shopping. Porque quando eu estava em Pauquina, eu não tinha tempo para comprar. Eu estava aqui para comprar. Eu estava aqui para comprar. Então, eu estava ali. Eu estava aqui para comprar. Eu estava pensando que quando você está aqui, você precisa de ver algo aqui. Porque aqui está muito rápido. Eu estou aqui. Eu estou aqui. eu acho que eles gostam de fazer isso então eu achei que eles gostam que eles gostam da parte que eles gostam que eu lhe a pego porque eles gostam de normal ainda não gostam hoje nós gostamos de fazer isso então eu fiz 9 dias e eu gostei porque eles gostaram de estar com o time ainda não gostou então eu gostei em dia que o outro dia está chegando hoje em dia não vai não vou lá aqui eu tenho que eu vou ter A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL